E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface. Tivemos a atualização aí na loja. Durante esse mês de aniversário do Warface, a gente vai ter várias mudanças na loja. Vários descontos, armas novas. A gente ainda tem aqui a Asval Permanente. M4A1 de aniversário. FN Scar H de aniversário. Dá pra gente comprar ainda a GP com o Cache. A Veresk. A novidade é a Veresk. Você pode comprar permanente. Isso tudo por tempo limitado. A K9 de aniversário permanece na loja. Aquele vídeo que eu fiz da Asval é um pouco antigo. X-eumento compacto. Agora a Cobri Strike. Benelli de aniversário. VSS com desconto. Ela é menos 30%. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Permanente. Ela é R$ 29.400. X-eitec também com desconto permanente. A Barret de aniversário. Todas com desconto. VSS de aniversário também com desconto. E o retorno da Warbox. Da Calico Snipes. Que eu vou tentar nesse vídeo aqui. A gente vai tentar em várias Warbox. A Macmillan ainda está na loja. Por tempo limitado também. Novidades. Carelli. PDW. Magma. Talvez eu tente nela também. A CR Magma. Acho que eu vou tentar também nessas Novas Magmas. Monsberg. A X-308. O Sig Sauer. Katana. A skin da Asval permanece. E a WM Gold. Nesse vídeo aqui eu vou tentar Em algumas armas. Algumas Warbox. Primeiro a Calico Snipes. Que eu quero muito na minha conta secundária. Eu tenho na principal né. Agora eu quero na secundária. Vamos tentar pegar. Nesse vídeo aqui A galera sempre pede. Porrede. É. Opa. Traz vídeo aí de você tentando pegar as armas. Porque eu tento bastante em várias Warbox. Já há um bom tempo. E eu resolvi trazer em vídeo para vocês. A galera pediu. E também um conteúdo a mais. Para saber se está difícil. Está fácil. E quanto que eu gasto para pegar as armas. Beleza. Eu já tentei aqui. Um pouco mais cedo. Mas não deu certo. E aí eu resolvi gravar agora. Vamos na R-11. Está ligado que é o esquema do Redinho né. Entra na R-11. Sai. E compra a Calico Snipes. Vamos lá. Eu tenho que pegar essa Calico Snipes. Cara. Tenho que pegar ela. Ih skin hein. Eu não gosto muito de Warbox de Sniper. Porque eu ganho muito skin. Aí eu fico meio boladão. Sabe com o que é né. Para que skin? Eu já ganho as skins. Por tempo. Para que eu vou querer mais skin? Eu quero é a arma meu irmão. Uma hora. Olha o louco hein. O louco hein. Esse amor de tempo aí. Vai acabar matando o Redinho do coração cara. E Barret. Eu tenho ódio da Barret também. Porque eu não gosto dessa Barret. E eu só ganho ela. Ah eu fico meio boladão com essa parada. O logo já é gritar. Pegamos. Tenho quatro dias aí. Cara. Não é possível. Não é possível que eu não vou pegar essa Barret. Daqui a pouco eu vou pegar Barret permanente aí. E não vou pegar a Calico mano. Célulo. Pegamos. Ah moleque. Peguei a Calico Snipes. Calico Snipes. Segura eu. Segura eu no PVP meu irmão. Essa arma é muito forte. Na minha opinião. Uma das armas mais fortes do jogo. Eu já cheguei a falar em vídeo. Que eu não achava ela muito apelativa. Porque eu tinha jogado pouco. Depois que eu joguei realmente com ela. Durante os PVPs aí. Os PVPzinho da vida. Tá aqui ó. Pra quem não conhece. Muita gente nova no Warface. Que não conhece a Calico Snipes. É uma variação aí da Calico. Tem a Calico Pistola. Calico Rifle. Essa aqui é a Calico Snipes. M951S. Show de bola. Arma muito forte. É uma arma automática. Uma Snipes automática. Super hiper recomendado. Show de bola. A galera vai chorar demais pra você. No PVP. Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra galera que não conhece. Parece uma pistola, né? Parece a pistola mais estendida pra uma Snipes. Então vamos lá. Eu vou tentar aqui em outras Warbox. Meu notebook aqui parece que vai decolar da mesa. Fazendo barulho super alto. Deixa eu comprar aqui. Acho que eu vou comprar... Não. Eu vou comprar minha Veresk depois. Acho que eu já comprei a Veresk, cara. Vamos lá. Escareli PDW. Eu tenho um azar com a Escareli. Quem ainda não viu os vídeos antigos. Eu dificilmente... Eu gastei muito cash tentando pegar a Escareli normal e a Gold. Eu acho que eu já gastei uns 200, 300k na Escareli e não peguei. Entendeu? No americano também gastei muito GP. E essa JS é muito ruim, cara. JS não recomendo, não. JS, na minha opinião, tinha que virar arma de GP, cara. Que é muito ruim. Ela foi bufada recentemente, mas não mudou muita coisa, não. E só JS e skin, hein. Ai, ai. Eu não vou tentar muito na Escareli, não. Ixi. Deixa eu tentar fazer o esquema aqui. Cadê a R11? R11, cadê você? Deu certo, hein. Deu certo com a Calico Snipes, hein. Será que vai dar certo com a Escareli? Escareli que é uma arma boa. A Red vale a pena a Escareli entre a Escareli e a XM8. Ou eu prefiro a XM8 Compact, né. Mas tem muita gente que curte a Escareli. Escareli é boa de longe, né, cara. E ela é um pouco lenta. E tem um dano legal. Eu acho que ela dá uns HS maneiro, hein. Se você for um cara que tem uma mira boa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, eu já comprei minha Veresk. Queremos comprar outra Veresk. Só o Red mesmo. Uma vez eu comprei dois coletes War Chifre. Eu vou tentar nas armas, nas War Box. E vou mostrar pra vocês. Porque tem muita gente nova no Warface, galera. Tem muita gente nova. Se você tem algum amiguinho novo que começou a jogar Warface. É, deixa eu ver o recuo dela aqui. Recomendo o canal aí pra ele. Que eu vou tentar trazer conteúdo pra galera nova também. Pra galera antiga. E pra galera nova. Beleza? Mostrando um pouco aqui da Escareli PDW Magma. Show de bola, né. Ela é meio esbranquiçada. Tá meio branca, né. Mostrando aqui as modificações. Show de bola. Eu vou ver se eu faço esse formato de vídeo agora. Pra mostrar a arma pra galera que não tem a chance de ver, de conhecer a arma. Beleza? Coloca nos comentários aí o que vocês acham referente a isso. De eu mostrar a arma pra vocês. Que normalmente eu tento na Warbox e não mostro a arma. Vamos tentar em outra Warbox aqui. Macmillan? Eu vou tentar por vocês aqui. Porque vocês merecem. Lá que eu pego aqui também. Eu tenho a Macmillan na minha conta principal. Permanente. Só nessa daqui que eu não tenho. Eu tenho na principal? É tanta arma que eu... Eu acho que eu tenho na principal. É. Não deu certo. Não vou gastar muito na Macmillan não. Porque eu já tenho a fita inclusive. A CR Magma. Vamos tentar aqui. E vou mostrar ela pra vocês. Vamos lá. Vou tentar pouco, hein. Ô, louco! Pegamos, mano! Que isso, véi! Que mitagem. Mitagem. Mitamos. Peguei com 5 caixas a CR Magma. Que possui a mesma estatística da CR. É. Permanente. A CR permanente não, caraca. Fiquei... Fiquei... Passado agora mesmo. Fiquei... Buguei, mano. Buguei. Cê é louco, mano. Ela tem a mesma estatística da CR. Normal. Quero pegar permanentes. Cara, permanentes. Aí sim. A CR de Warbox. A CR de Warbox saiu da loja, né. Nossa, ela tá branca, hein. Cê é louco. Deixa eu ver aqui. Mudar as modificações pra vocês. Eu acho que as modificações também poderiam ser... Tipo Magma também, né, cara. Vamos ver o recuo dela. Vamos ver com que é o recuo dessa CR. É a mesma estatística, galera. O recuo provavelmente vai ser o mesmo. É. Mesma coisa. Mudou nada. Deixa eu colocar uma trúgula aqui pra ver se muda alguma coisa. Eu tive essa curiosidade agora. Mesma bosta. Mesmo recuo. Na verdade, o recuo da CR é muito fácil de segurar. Um pouquinho que você coloca pra baixo, você já consegue segurar o recuo da CR. Uma arma bem... É... Precisa, né. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto da CR. Mas tem gente que curte muito a CR. Beleza? Vamos tentar aí mais uma. Deixa eu ver aqui. SigSauer. Vamos tentar na SigSauer. Vai. Que dá certo. Olha lá, SigSauer. SigSauer também que é uma pistola muito boa. Uma arma secundária que vale muito a pena pra quem tá pensando em investir numa box de secundária. Ah, Matéba, Matéba, Matéba. Pegamos! Mermão. 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 A gente tá mitando, cara. Redinho tá mitando na box, mano. Que isso, cara. Eu nunca tive tanta sorte. Já pegamos três armas, cara. Três armas, cara. Três armas. Já pegamos. Cê é louco, mano. Cê é louco. Acho que eu nunca peguei tanta arma num vídeo, cara. Merece o seu gostei, cara. Merece o seu gostei, porque vocês me trouxeram muita sorte, hein. Resolvi gravar esse vídeo pra vocês. E tentar na Calico, né. Calico era certo de eu tentar, mas nas outras armas eu tô tentando aqui pra mostrar pra vocês. Show de bola, mano. Show, 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 show de bola. Cara, muito feliz, muito feliz. No americano tá contando uns kills pra Sig Sauer normal. Eu não sei se no BR tá. Depois eu vou testar e falo pra vocês lá na page. Beleza? Eu até tenho vídeo mostrando aqui pra galera nova. Que não conhece. Sig Sauer é uma arma muito forte. Uma arma secundária, né. Uma pistola muito forte, muito precisa. Super recomendada. Essa pistola aqui. Show de bola, galera. Pro copy, PVP, sobrevivência. Muito legal. Deixa eu mostrar aqui. Só mostrar. Tá muito branca, né. Era mais escuro essa camuflagem do Magma. Show de bola. Pelo menos o silenciador dela é mais escuro. Vamos tentar ir mais uma? Cara, tô com sorte, hein. Tô com sorte. Tô achando Mosberg. Não. Vamos tentar na Katana. Será que eu vou ter sorte de novo? Agora eu já fiquei na expectativa de pegar em cinco caixas. Cadê? 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 Meu irmão. Se eu pego, meu irmão. Ah, Red. Você não vai ter tanta sorte assim não, cara. Você não vai ter tanta sorte assim não, Red. Ai, coração batendo a mil aqui, meu irmão. Cê é louco. Não vou gastar muito na Katana não. Porque a Katana meio que desisti. Porque é a mesma Katana. Não tem fita diferente. Se tivesse uma... Cara, se tivesse uma fita dessa Katana aí pegando fogo. Ia ser show de bola, né não. Igualzinha a fita da Katana. Só que em vez da Katana normal, a Katana magna, né. Vou tentar na X. Porque eu jogo mais de sniper do que de médico, né. Se eu pegar a X vai ser show de bola. Mas eu vou tentar pouco aqui. Vou ver se eu deixo uns 100k. 150k. Não sei. Vou tentando aqui. Vou tentando. Cadê? Cadê? Uh, três horas. Vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Mostra pra vocês. Não, vou na R11. Vou na R11. Ih, acho que não vai não. Foi muito devagar. Eu tô pensando em tentar mais um pouquinho aqui. Porque se... Vai que eu pego, né? Sabe aquele negócio quando você tá com sorte? E você... Tá querendo gastar mais, cara? É fogo. Isso aqui pra mim é um vício. Uma hora, uma hora, um dia. Tô sentindo... Cara, vibrações que vai vir essa... A X-308, hein. Vai vir, hein. Vai vir, vai vir. Por tempo, Red. Vai vir por tempo, hein. Cara, quando você não espera, você ganha a arma. Quando você quer pegar a arma, não vem. Olha lá. Eu quero e não vem. Se eu não quisesse, que nem a Seguiçal e a ACR, eu não esperava que eu ia ganhar. Só joguei pra... Vai que pega, né? Cadê ela? Por tempo. Não esqueci que eu não peguei permanente. Mostrando aqui pra galera nova ou quem não conhece. A X-308, mesma estatística da X-308 de Warbox normal. Como eu já disse, no Aface americano, se pega o Kill e os desafios da X-308 normal. Não sei se no BR tá funcionando dessa forma. Beleza? A X-308 tem uma mira diferenciada, né? Que é essa mira com ponto vermelho. Show de bola. Muito mais precisão. E o alcance dela é sensacional. Tá branca demais essa camuflagem magma. Deixa eu ver aqui nos gráficos. Eu tô usando os gráficos no médio, né? No médio é assim que eu uso. Porque no alto fica muito pesado pra gravar. Então é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui, Mossberg. Não sei se eu tento na Mossberg. Eu não jogo de médico. Vou tentar só por vocês, hein. Será que o Redinho vai imitar, hein? Duas caixas, hein. Duas caixas não. Dez, né? Ih, Mossberg por um dia. Vamos lá. Se fosse a... A Six-12 eu ganhava, né? Tá ligado, né? Quem acompanha o canal há um bom tempo aí. Tá ligado. Se fosse a Six-12 eu pegava. No americano eu peguei várias. Só mostrar aqui. Não, Red. Tu tá na classe de Snipes, Red. É médio-cú. Vamos lá. Mostrar a Mossberg, né? Mostrar as armas novas pra vocês. Tá estranha. Tá meio fina, né? Tem aqui a baioneta. Show de bola. Mostrando as miras. Não esquece de colocar nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo aí. Mostrando as armas e não só tentando pegar as armas. Mas eu acho que fica uma coisa mais legal, né? A galera que não conhece, fica conhecendo a arma. Beleza? Porque só clicando lá não dá pra saber como que é a arma. E se vale a pena. A Mossberg vale a pena, hein? Uma arma forte. Beleza? Então é isso. Acho que eu não vou tentar mais nenhuma. Katana eu já tentei. A Six, Mossberg. Dez skins. As antigas eu não vou tentar. Vou deixar esse cache aí pra quando chegar alguma parada nova. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos. Vocês pedem esse tipo de vídeo aí. Eu tentando na Orbox. Mostrando também pra vocês aqui as armas. Vou finalizar aqui com a minha metagem da CR. E também da Sig Sauer. Não esquece o seu gostei. Adicione os favoritos pra trazer mais vídeos de Warface pro canal. É nóis. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.